Oi, oi! Eu sou o Madabolito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bora pra vinheta! O bote americano e o bigode infinito Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo super diferente. Ó, vocês já imaginaram, já imaginaram, já cogitaram essa ideia na cabeça de vocês? De você estar dentro da casa de vocês e estar ganhando dinheiro? Dentro da casa de vocês, sem sair de casa ganhando dinheiro em casa? Uma rendinha extra pra vocês? Enfim, se vocês não sabem, eu vou apresentar hoje pra vocês como que faz, tudo bonitinho, passo a passo. E, sério, gente, é muito fácil, muito, muito fácil mesmo, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ganhar uma renda extra apenas jogando, exatamente. Eu vou ensinar vocês, passo a passo, bonitinho, como que faz pra ganhar um dinheirinho, apenas jogando, exatamente. Ó, eu descobri esse site que se chama GoGoWin. Vou deixar aqui escrito na tela. O link vai estar aí na descrição pra vocês, tá bom? Vou deixar, acho que vai ser o primeiro link aí. Vou mostrar eu jogando pra vocês, tudo bonitinho. Sério, vocês vão amar, sério. E o jogo é muito legal. E, tipo assim, não são um, não é um jogo. São vários jogos, mas tem um específico, assim, que ganhou meu coração. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. Então, já corre, é o primeiro link da descrição aí, pra quem quiser. Vai cair direto lá no site. E vou falar uma coisa muito importante aqui pra vocês, que é o comprovante. Ó, vou deixar aqui, ó, uma fotinha de um comprovante. Gente, vocês vão ter noção. O dinheiro cai na sua conta rapidinho. É, tipo assim, um negócio de 10 segundos, por aí, cai rapidinho. Vocês vão ganhando moedinhas no próprio jogo. Você consegue, tipo, essas moedas vão se tornar dinheiro na sua conta bancária, entendeu? É exatamente isso. O que que vai pedir? Quando você baixar o aplicativo, a gente vai pedir pra vocês o número de telefone de vocês e uma senha pra vocês criarem. É muito fácil. Então, você só coloca o seu número de telefone lá, o DDD, tudo bonitinho. E cria uma senha pro jogo. E você já vai conseguir acessar. Automaticamente vai criar um nome de usuário pra você. Mas você pode mudar, colocar o nome que você quiser. Gente, é muito legal. Muito mesmo. Galera, entrei aqui no jogo e agora eu vou apertar em Indique e Jogue. Aqui, vocês podem estar copiando o link e mandando pros seus amigos. Se você manda pra 5 amigos, você ganha 5 reais. Se você ganha pra 10, você ganha 10. Se você manda pra 30, você ganha 50. Se você manda pra 50, você ganha 80. É muito legal. E também tem a recarga, que você recarrega com as próprias fichas do jogo. Ó, se você recarrega 20, você ganha 20, 50, 50. Se 10, você ganha 100. 333, você ganha 300. E por aí vai, gente. É muito interessante você recarrega com as próprias fichas do jogo. E também tem aqui o sacar, que é onde você vai sacar o seu dinheirinho. Pode ser por PIX, conta bancária, CPF. Enfim, ó, tá ali o meu saldo. As próprias moedinhas do jogo que você vai sacar. E bom, agora, vamos lá. Vamos para o jogo, que eu vou jogar o jogo Crash. Vou estar entrando aqui. Como vocês podem ver, tem muitos jogos. Mas o meu preferido é o Crash. Então, vamos começar. Estou muito ansiosa. Vamos lá. Bom, gente. Já estou entrando aqui no jogo. Bom, gente. Vamos lá. Vou começar com o meu aporte no 10. Estou esperando a partida. Bom, vamos lá. Está começando. E... Ai, sério. Vai, foguete. Vamos logo. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa nesse, gente. Porque, tipo, é muito de sorte, entendeu? Você tem que aguardar a partida. Ó, ganhei 23,30. Ui. Tá, vamos ver. Ih, explodiu o meu foguete, galera. Calma. Calma que vai dar certo. Eu vou ganhar mais. Porque, tipo assim, gente. Se você perde, você pode aumentar seu aporte. Agora eu aumentei para 20 para eu ganhar. Porque eu consigo recuperar o que eu perdi. Entendem? Vamos lá, foguete. Eu confio em você. Ai, meu Deus. Acho que eu perdi nesse. Perdi. Acho que eu perdi. Ai, meu Deus. Gente, fé que vai dar certo. Calma, calma. Deixa eu entrar na próxima partida. Agora eu aumentei para 40 para recuperar o que eu perdi nesse jogo agora. Vai, foguete. Pelo amor de Deus. Vamos, gente. Calma que vai dar certo. Vou ganhar nessa. Eu acho que eu vou ganhar. Calma, calma. Isso, isso. Ganhei 79,20. Gente, olha lá. Meu saldo só está aumentando, graças a Deus. Agora explodiu o meu foguete. Vou lá. Próxima partida. Deixa eu esperar. A gente tem que ficar esperando isso aqui. Vamos lá. Agora eu aumentei para 50 também o meu aporte. Para cada vez eu ganhar mais, né, gente? Vamos lá, foguete. Vai, 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 vai. Gente, tem que dar certo. Vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 117,50. Meu Deus. Gente, olha. Olha o tanto que aumentou o meu bônus lá em cima. Fica lá em cima no cantinho direito. E eu vou continuar com o meu aporte 50. Não, mentira. Vou aumentar para 100, eu acho. Bom, vamos lá. Continuando. Vai, 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 foguete. Ih, gente, perdi. Não acredito. Calma. Vou recuperar. Tá em 100, vou recuperar. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Tem que dar certo isso, gente. Vou entrar nessa partida agora. Vai, foguete. Meu Deus. Meu Deus. Tá indo, tá indo, gente. Acho que eu vou recuperar. Não vou, não. Não vou, não. Eu explodiu o foguete. Vai, vai dar certo. Agora nessa partida vai. A gente tem que ser confiante, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Tá em 100 ainda o meu aporte. Esperando. Foi, foi. Vamos, gente. Vai, foguete. Meu Deus, sério. Esse jogo me deixa ansiosa. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vou ganhar, gente. Acho que eu vou ganhar. 222. Falei? Eu falei que ia ganhar. Vai, vamos lá. Vou continuar com o meu aporte em 100. E olha, ele continuou. Não foi ainda o foguete. Não caiu ainda. Meu Deus. Ah, agora caiu. Vai, gente. Próxima partida eu tô entrando. Só tem que ficar esperando isso aqui. Mas tudo bem. Vamos, vamos. Vou diminuir o meu aporte pra 25. Vamos lá, vamos lá. Porque eu ganhei na outra, né? Nossa, não devia ter diminuído, gente. Eu perdi agora. Agora eu vou aumentar pra 50. Vai. Pra me recuperar o que eu acabei de perder, né? No caso. Vamos, vamos. Let's go. Esperando a partida. Foi. Começou, começou. Vai, foguete. Pelo amor de Deus. Gente, vai dar certo. Fé, fé. Agora eu vou recuperar. Vou recuperar. Vai, 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 vai. Gente, acho que eu vou ganhar. Calma. Calma, calma. 114,50. Falei, eu falei. Eu falei, ó. E meu foguete não explodiu ainda. Calma. Vai, foguetinho. Agora eu vou diminuindo o aporte pra 12. Vou colocar 10. 10 de novo. Ih, explodiu o foguete. Vamos lá. É porque agora eu tô ganhando, gente. Olha lá. Acabou de subir meu bônus lá em cima. Vocês viram? Calma que vai dar certo. Let's go. Tá carregando. Vai, foguete. Gente, sério. Eu quero... Vocês vão ver o tanto que vai aumentar o meu bônus de quanto tava e quanto tá agora. Juro. Vai, 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 vai. Gente, eu vou ganhar. Tenho certeza. Certeza. 21,50. É, ganhei menos que a outra mesmo, mas já foi bom, né? Ih, uh. Viu, gente? É incrível esse jogo. Bom, gente. Vocês têm noção? Eu ganhei... Gente, de quando eu comecei até agora, sério, só melhorou o meu saldo. Vocês não têm noção. Enfim, ó. Eu vou deixar o link na primeira descrição. Sério, abaixem. É muito legal. Você se diverte jogando e ainda ganha dinheiro. Um dinheiro extra. Sério. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.